Alô? Alô, quem tá falando? É Manoel do Taque. Ô Manoel, tu tá onde agora? Tô em casa. Tá em casa, é? É. Mas olha, porque era uma corrida pra amanhã, rapaz. Urgente, urgente, urgente. Eu não posso nem conversar muito, porque eu tenho que desligar pra gente as coisas em casa, sabe? Tá, é isso mesmo. Amanhã que hora? Rapaz, eu vou ver ainda, porque eu tenho que ir com a mãe que ela vai fazer uns exames, aí tem que passar o táxi o dia todo e ir com ela, ó. É, é, Marco tá falando, é Marco? É. Sim, amanhã que hora eu cheguei, que hora? Depende assim da hora que, que você quiser vir, né? Tem sete e meia, tá bom sete horas? Ô rapaz, não sei assim se é sete e meia, sete horas, eu fico até meio assim, porque eu, rapaz, eu não sei, ó. Eu cheguei sete horas, tá bom aí? Rapaz, será que não é bom sete horas? Eu acho que é melhor sete e meia. Rapaz, eu não sei o que é que tu acha aí, qual é a melhor hora? Até o ano de sete. É bom sete horas? É, eu não sei assim, será que seja bom na hora de sete e meia, hein? Aí eu não sei, né? Porque é muito interessante. Ah, deu sete horas chegar aí, sete horas? Cheguei sete horas. Não, porque eu digo assim, não que vá, que cê der um prego assim na oficina e tudo e se esquecer, hein? Não, sete horas eu cheguei aí. Aí faz o seguinte, quando tu leva ela pra fazer o exame, tem como tu fazer um favor pra mim? Tá. Aí depois que cê chegar aqui, deixa ela pra fazer o exame, que chega em casa, aí você... Pela cagada, não dê garapa não, que a sua é garapa podre, viu? Você é dentro de seu escapado, seu fila-dato. Tchau.